Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje, quarta-feira é o dia que a gente responde a dúvida de alguma das pessoas que postam lá pra gente no Instagram. Como vocês sabem, todo final de semana eu abro uma caixinha de perguntas lá, então quem ainda não segue a gente, arroba a dica de hoje, underline 7, lá no Instagram pode fazer a pergunta e a gente vai selecionar algumas pra responder lá mesmo no Instagram e outras que a gente responde aqui. E hoje a dúvida que apareceu é essa do Regis aí e que eu tenho recebido bastante, tá? Eu selecionei a do Regis, mas é dizendo se vale a pena a gente fazer caixa nesse momento por causa do ano de 2022 e blá 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 blá. Sempre é uma variação dessa pergunta e a gente vai falar sobre isso hoje. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, antes da gente começar eu queria fazer um convite pra vocês que a gente vai ter um evento gratuito nesse final de semana, mais informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se inscrever pra receber o alerta lá no e-mail de vocês também ou se não a gente tem um encontro marcado aqui, sábado e domingo às duas da tarde, a gente vai passar a tarde toda junta até seis e meia da noite, podendo ir até às sete horas, sábado e domingo, muitos convidados especiais. Clique aqui embaixo e descubra quais são os convidados especiais, tudo gratuito. Bom, vamos falar sobre a questão ali. E eu botei o título do vídeo exatamente o mesmo do vídeo que mais tem visualizações aqui no meu canal, que é aquele, né? Como ficar rico com Itaúsa. E que é legal a gente ver os comentários hoje porque as pessoas na época não entenderam o vídeo, né? Mas hoje em dia, depois de um ano e meio, ele fica muito claro. Naquela época, o que a gente fez? A gente mostrou que o importante era você fazer acumulação no período em que a bolsa está em queda ou que ela está de lado, né? E naquele momento eu acabei comparando ela com via varejo. Como a via varejo tinha subido muito, né? Tinha ido de R$4,00 para R$20,00, as pessoas fizeram alguns comentários jocosos e que foi até engraçado porque hoje a gente vê a via varejo voltando para aquele patamar anterior e aquelas pessoas que falaram tanto que compraram lá R$20,00, elas estão perdendo dinheiro. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje que vai muito em linha com aquilo e que não tem a ver com o que o Regis perguntou, tá? Quando você ganha dinheiro na bolsa? Isso aqui é o Ibovespa, tá? Depois eu posso pegar até Itaúsa, se for o caso. Eu posso pegar outra empresa. Quando você ganha dinheiro na bolsa? A grande maioria das pessoas vai falar que ganha dinheiro aqui, tá? Você não ganha dinheiro nesse momento, tá? Estou falando de dinheiro de verdade, tá? Não estou falando de ganhar R$1.000 para mostrar no Instagram ou para chamar uma menina para fazer um bonito, tá? Estou falando de dinheiro de verdade. Dinheiro que vai mudar você de patamar de vida, tá? O dinheiro de verdade você não ganha aqui. Você ganha nesse período daqui, tá? Por mais paradoxal que possa parecer, por mais contraditório que possa parecer. Por quê? Porque é nesse momento aqui que você, por exemplo, tá? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma empresa. Você aqui tem dinheiro para aportar e comprar 100 ações dela. Aqui mais 100, aqui mais 100, aqui mais 100. Imagina que cada mês aqui você tenha 12 setinhas dessas. Ou, né, porque são 12 meses. Ou imagina que você vai dividir ali em 4 ativos, vai. Você tem 3 aportes em cada mês de cada uma. Então você vai fazendo aportes, ó. Quando chega aqui embaixo, talvez nesse momento você já consiga comprar 150 ou 200 ações. Aí aqui volta talvez a comprar 100. Aí aqui 150 ou 200. Aqui talvez você vai comprar 300 ações já. E quando chegar aqui, talvez você vai comprar 500 ações, por exemplo, dessa empresa. Então, né, embora seja um gráfico aqui do Ibovespa, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem, por exemplo, que você talvez em 5 anos, 6 anos, vai ter juntado aqui talvez 10 mil ações dessa empresa. E aí, nesse momento aqui, você ainda não percebeu. Porque não aparece patrimonialmente ali. Você ainda continua vendo ela 10 mil vezes um numerozinho aqui baixinho. Só que é exatamente essa acumulação que você fez nesse período que propicia você ver o resultado nesse outro período daqui. Então, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que você tem um período de acumulação, que é quando você ganha dinheiro. Esse aqui é o período que você ganha dinheiro, acumulação. Você ganha dinheiro, mas ela não aparece para você ali. Ela não fica ali aberto. E aqui é o período da valorização. Que é quando você vê que ganhou o dinheiro. Só que aqui é muito tarde para você investir. Provavelmente uma pessoa, ela não conseguiria pegar e investir aqui as 10 mil ações. Porque ela já gastou dinheiro, ela já investiu em outra coisa. Ela viu um videozinho ali do cara que acha que aquela nova cripto é melhor. Ela já viu um outro investimento lá em Venture Capital. Em empresas de geração de energia solar, por exemplo. Enfim, você já viu alguma outra coisa que está tokenizado ou não. E que pode ser uma forma de você ganhar dinheiro. E aí você saiu do teu objetivo principal. Que era acumular ações no período de queda. Então, respondendo a dúvida do Regis. E depois eu vou passar aqui para a Sanepar para a gente ver isso também em ações. Mas respondendo a dúvida do Regis. Esse não é momento de você aumentar a caixa. Por quê? Porque a bolsa está barata. Ah, mas Daniel, eu vi os teus vídeos mostrando que você acha que vai cair mais. Não importa. Ou como diz o pessoal, foda-se. Que o Daniel acha que vai cair mais. O Daniel está aportando. O Daniel está investindo. Porque eu sei que eu não vou acertar o mínimo. E se eu quiser acertar o mínimo também. Eu vou acabar chegando naquele ponto e eu não vou ter o dinheiro para aportar. Porque o dividendo que eu recebo nesse período de queda. Também é importante para aumentar lá os meus reinvestimentos. Então, o Daniel está fazendo investimento. Ah, o Daniel está um pouquinho short em BOVA11. Beleza. Mas ele está fazendo investimento. Ele está aportando em empresas que ele considera boas. Então, você não pode confundir as coisas. O fato da empresa, da bolsa estar barata, não é contrário ao fato de eu achar que a bolsa vai cair mais. E se a bolsa está barata, você deve investir e não fazer caixa. Então, esse é um ponto que é importante. Vamos passar aqui para uma outra empresa. Vamos ver Sanepar, por exemplo. A Sanepar, você vai ver que ela tem um gráfico muito parecido com ela. Eu gosto de pegar o índice sempre, porque aí a gente consegue visualizar bem os períodos de ganho, de acumulação e de valorização. Então, olha só. Sanepar, ela teve aqui um período que é de valorização aqui, que você percebe que você ganhou dinheiro. Tem aqui um período que você está ficando rico sem perceber, que é o período que você está acumulando as ações. Aí, aqui você teve um outro período de ganho. Aqui você teve outro período de acumulação, que você está ganhando sem perceber. E aqui você tem outro período de valorização. E agora a gente está num período mais longo até de acumulação. E que eu gosto desses períodos mais longos de acumulação. Muito provavelmente vai chegar um momento que vai ter uma alta. A ING, por exemplo, também tem esse tipo de perfil. Então, eu posso botar aqui, é de 3. Ela teve aqui o período que você percebeu que você está ganhando dinheiro. Ela acumulou aqui por muito tempo. Aqui um período que você viu que você está ganhando dinheiro. E agora ela está nessa acumulação. Aqui há quanto tempo? Já está 738 dias. Então, quer dizer, a gente já está falando de 3 anos aqui, porque são dias úteis. Então, essa acumulação daqui durou quanto tempo, mais ou menos? 1.391. Quer dizer, provavelmente já passou uma boa quantidade aqui de tempo. É claro que você tem que olhar também se os relatórios, se os resultados estão vindo bons. Mas esses dois aí, eu já estou adiantando que estão vindo bons. Tanto o Sanepar quanto o ENG. Só que esse é o período de você acumular. Se você fizer essa queda aqui e você não comprar nenhuma ação durante essa queda aqui, não adiantou nada. Se você ficou com a ação comprada aqui. Ah, eu comprei aqui porque eu acho que vai voltar em algum momento. Aí teve essa queda toda e você não aumentou posição. Ah, beleza. Chegou aqui no mesmo patamar. Mas, cara, o que você ganhou foi ridiculamente pequeno do que aquela pessoa que fez vários aportes aqui, inclusive aqui embaixo e depois ganhou toda essa alta. Essa alta aqui não parece tão grande, mas no gráfico, se a gente botar aqui, são 522%. Se a gente pegar daqui até aqui, por exemplo, são 977. Se a gente pegar daqui até o de hoje, dá 509, 525. Então, é como se tivesse nessa mínima aqui, voltado para a máxima desse período. Então, gente, presta atenção como você ganha dinheiro na bolsa. Você não ganha dinheiro na época que a ação valoriza. Você ganha dinheiro na época que você prepara. Igual você não ganha o jogo dentro do jogo. Você ganha o jogo no treinamento. Na hora que você treina ali bem e o seu time está bem armado, você vai lá para o jogo e você executa. No caso da bolsa, você precisa armar bem a sua carteira de ações nesse período de queda, de acumulação. Não é gerar caixa nesse momento. Você tem que fazer caixa quando a bolsa começar a subir. A bolsa começou a subir, aí tudo bem. Aí você aumenta a posição em caixa. Agora não. Agora é hora de reduzir caixa e botar na bolsa. Ah, mas o Daniel acha que vai cair mais. Aí você vai tirar mais caixa ainda e botar na bolsa. Você entendeu a diferença? Nesse, esse é o momento de acumular. É o momento de você ganhar dinheiro. É o momento de você ficar rico com bolsa. É o momento de você mudar de patamar. E as pessoas não percebem isso. Elas acham que a hora de mudar de patamar é a hora que a bolsa já sobe. A hora que a bolsa já sobe, provavelmente você já pega depois de alta de 20%, 30% e você acaba investindo um dinheiro pequeno. Aí você tem que correr. Aí você liquida aquele outro investimento lá com um deságio, talvez. Aí migra para a bolsa e faz tudo na correria e você ganha um pouquinho. Ah, mas você fica feliz. Você posta lá no Instagram. Mas, cara, você não muda de vida. Eu estou aqui. Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte. Eu não quero que vocês ganhem mil reais ou dois mil reais aqui no canal e nem com as minhas recomendações. Eu quero que vocês mudem de vida. Se vocês não forem mudar de vida, não faz sentido. Qual o sentido de vocês investirem se não é para mudar de vida? Se não é para um dia você gerar uma renda que seja suficiente para você custear todas as suas despesas? Ou que você realize um patrimônio que seja suficiente, enfim, para te dar uma tranquilidade? Ou que seja gerar uma renda para você custear um bando de supérfluos que você nunca imaginou que você ia ter? Não faz sentido. Então, quer dizer, aproveite o momento atual de acumulação. Torça para que esse momento ainda dure mais pelo menos um ano. E última coisa, não invista hoje na Bolsa se você não tem um horizonte de pelo menos dois anos. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.